Olá, eu sou Cristina Torinho e se você ensina música na escola regular usando violão ou ensina violão para iniciantes, esse curso é para você. Nos dias 6, 8, 13 e 15 de setembro, vamos dar sugestões de atividades e repertório que vão tornar as suas aulas divertidas e cheias de conteúdo. Inscreva-se clicando no link que aparece abaixo. Estamos lhe esperando!